A gente vai montar mais um papo, tá? E aí a gente vai precisar agora de uma bolinha de 75 centímetros. Eu vou pegar o EVA pele, tá? Depois eu vou pegar também um pedaço de EVA amarelo pra gente poder começar modelando. Sempre quando a gente começa um papo aqui a gente modela, tá? Eu peguei a metade da bola de 75 porque eu acho mais fácil, fica já na metade da bola e é melhor pra modelar. Eu gosto de modelar assim, fica perfeito, tá? Eu venho aqui com o EVA pele e estico bem o meu EVA, tá vendo? Espero o EVA secar, esfriar, tá? E tiro. O EVA pele já tá modelado. Aí eu vou vir com o EVA amarelo, vou fazer a mesma coisa. Vou esticar bem. Eu gosto de fazer assim com a metade que fica mais fácil pra modelar e a bolinha não fica pulando. mas aí é pessoal de vocês. Eu já deixo sempre um pedaço, a metade de uma bola pra mim modelar, tá? Ó, modelei. Depois é só encaixar, tá? Tirar esse excesso aqui, colar na bolinha de isopor, tá bom? A gente vai pegar também uma meia bolinha de 50. A gente vai cortar. Deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente vai cortar, ó. Aqui atrás tem dois centímetros e aqui na frente tem três. Aí a gente vai cortar, esse daqui vai ser um pezinho grande, tá? Aí a gente vai pegar, ó, uma tira de... A gente vai precisar pegar agora essa parte que a gente já cortou dos pezinhos. A gente vai pegar um EVA, a gente vai aquecer um pedaço de EVA, ó. A gente vai pegar ele. Deixa eu botar um aqui pra amolecer. Ele tá com... 6 por 13. Eu aqui... Então, vamos lá. A gente vai pegar agora um EVA, tá? Ele tá com 6 de altura por 12 de largura. Por 12 de largura. A gente vai pegar, aquecer. A gente vai vir aqui, ó, esticando e segurando. Essa parte do cano, ela não pode ficar muito longa. Aqui, ó. Por isso que a gente tem que segurar e esticar enquanto tá quente, porque depois que ele esfria, tá? Ó. Aqui o excesso, a gente vem e corta. Ó. Se ficar, tá? Alguma ponta, alguma coisa, vocês acertam. Aí a gente vai vir com a cola, com a colinha quente. Aqui embaixo. A gente vai fechar essa parte aqui e colocar um solado branco. Essa vai ser a parte da bota, tá? A gente vai fazer, a gente vai modelar a parte pele. A gente vai tirar o excesso. Ó. Tiramos o excesso. Modelei a parte amarela. Eu venho com a tesoura. Tiro todo o meu excesso. Deixo ela bem certinha, reta, tá? Venho na bolinha de isopor e encaixo. É só isso. Essa parte aqui não tem muito segredo, não, tá? Ó. O importante é ele ficar assim, ó. Bem modelado, ó. Bem esticado, tá? Pra poder ficar bonito. Se não ficar bem esticado, fica feio. Fica cheio de ruga, tá? Colei a parte amarela. Vamos colar depois a parte pele, tá? Essa parte da pintura dos olhos, tá? Aqui no canal, pintando olhinhos dois. Então, a parte da cabeça, a gente já modelou, tá? A parte da pintura, vocês vão ver em outro vídeo. Porque essa pintura aqui, ó. Ela ficou um pouquinho longa e deu trabalho. Eu vou deixar fora desse. Fazer a mesma forma. A gente vai pegar a metade de uma bola de 40 centímetros. A gente vai modelar, ó. Num EVA branco ou da cor que vocês quiserem. Aí a gente vem aqui, ó. Corta o excesso. Eu vou começar a colar com a minha colinha de... Com a minha colinha quente. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai ser a base do corpo. A base dos sapatos, tá? E a cabeça. A gente vai parar a parte da modelagem. Vou trazer pra... A gente vai pegar aqui, ó. A nossa bota. A gente vai começar passando uma tira de acabamento. Aqui atrás. Vamos começar de trás. Tá? De trás pra frente. Tá? Deixa eu fazer assim. Terminou. A gente tira o excesso. Aqui embaixo. A gente corta o excesso. Tá? Aqui embaixo a gente pode pegar aqui, ó. Um quadradinho. Eu vou colocar cola quente no meio. Ó. Vou colocar cola quente aqui no meio. E aqui em volta eu vou colocar colinha instantânea. Tá? E aí eu venho aqui, ó. Colo. E vou cortar esse excesso. Em volta. Esse vai ser o sapato da nossa fofucha, tá? Vocês vão precisar fazer dois. Ó. Vamos fazer e deixar pronto. E vamos separar. Pra partezinha do corpo. A gente vai pegar aqui, ó. O molde. A gente vai fechar o molde. Fechando o molde do corpo. Tá? Fechamos. A gente vai vir com aquela partezinha que a gente modelou. Tá? A gente vai encaixar aqui, ó. Lembrando que a parte reta. A parte reta é pra frente. E a parte mais larguinha é pra trás. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá? E já mostro pra vocês. Então, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. A gente pode colar com a colinha instantânea. Tô usando a colinha da Permabond, tá? Nossa parceirinha aqui do nosso canal. E aí, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai pegar o molde, tá? Da blusa. E a gente vai vir aqui. Eu costumo sempre dizer que eu gosto de colar ela aqui, ó. Cola aqui atrás. Venho aqui. Centralizo ela aqui, ó. E colo aqui atrás, ó. Só isso, tá? Ó. Agora a gente vai pegar o molde da mão. Lembrando, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando de deixar uma mãozinha, olha. Pra cada lado, tá? A gente vai vir aqui. Ó. E a gente vai enrolar, tá? Essa mãozinha. Chegando aqui, ó. No final, a gente vem com a colinha instantânea. Cola. Cola. Colei. Eu vou vir aqui com a minha tesoura. Eu gosto sempre de fazer isso. Corto ela na diagonal. Pra ela ficar assim, ó. Tá? Ó. Eu vou vir com uma tirinha. É. Que vai ser a minha... Blusa. Opa. A gente vai vir aqui, ó. Pra colar a manguinha. Sempre olhando, medindo, olha. Pra ver se tá na mesma altura. Pra não ficar desigual. Tá? Eu venho aqui, ó. E eu vou começar a colar ela. Deixa eu ver se tá na mesma altura. Tá? Vou vir aqui, ó. Vou passar a minha colinha instantânea. Colei. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou tirar o excesso. Eu vou vir aqui em cima. E eu vou arredondar essa partezinha aqui, ó. Vou terminar de colar aqui. Essa parte não tem muito segredo, não, tá? Só vamos só colar. E olhar pra ver se tá as duas na mesma altura. Se uma tiver maior do que a outra, a gente vem aqui em cima e dá uma diminuída. Porque elas tem que ficar na mesma altura. Viram? As mãozinhas estão prontas. A parte do pezinho, ó. A gente vai precisar do molde do pé. Aí, a gente vai vir aqui com um pedaço de palito de churrasco. A gente vai vir aqui, ó. Deixa eu tirar essas... A gente vai vir aqui com um pedaço de palito de churrasco. Vamos colar a colinha instantânea aqui. A gente vai vir... E a gente vai enrolar esse pezinho. Aqui no final, ó. A gente vem e fecha. Só isso, tá? A gente vai fazer isso nos dois pezinhos. E vamos reservar. Então, a gente já tem os sapatos. Os dois pezinhos. Deixa eu acertar esse pé aqui. A gente tem, então, os dois pezinhos, os dois sapatinhos, as duas mãozinhas, o corpo da nossa LOL. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Tá? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei um círculo, tá? Que eu cortei usando um prato. Um prato, mas um pratinho. Prato de... De sobremesa, tá? Eu vou colocar aqui a largura pra vocês, ó. Ele tem... Treze centímetros... Por... Por... Treze. Cortei. Ele ficou redondo. Cortei aqui no meio. Tá? E eu só vim modelando. Fui aquecendo e colocando o dedo e segurando. Levantando, aquecendo, colocando o dedo e segurando. Aquecendo, colocando o dedo e segurando. Só isso. Essa parte aqui não tem muito segredo, não. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa sainha aqui, ó. Vamos encaixar ela aqui. Vamos colocar ela colada assim, ó. Pra baixo. Então, eu vou começar aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou colocar cola. Eu vou vir colocando cola aqui por baixo. Tá? Depois, eu venho aqui, ó. Abaixo e aperto. Porque ela vai colar. Ó. Com esse movimento pra baixo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, eu vou pegar uma tira. Vamos lá. Eu vou colar aqui, ó. Atrás. Essa tirinha de acabamento. A gente vai dividir, ó. A gente vai vir colando e girando, ó. Esticando. A gente vai vir colando e esticando. Pra não ficar muito grossa. Pra não ficar muito grossa a nossa tirinha de acabamento. E fazer o acabamento da cintura. E fazer o acabamento da cintura. E fazer o acabamento da cintura. E fazer esse detalhe aqui, ó. Que são duas... Duas tirinhas. Com a tinta preta. Duas listras. Tá? Ó. Só isso, tá? Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Um pedacinho de EVA. A gente vai enrolar. Em volta. Pra gente fazer o pescoço. Tá? Antes de chegar no final. Quando vocês verem que tá na emendinha aqui, ó. Se vocês verem que vai passar pra parte da frente, assim, ó. Aí vocês dão uma diminuída. Pronto. Vai ficar assim, tá? Essa parte aqui é a parte do corpinho dela. Vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Que é a parte da franja. Pra gente colar. A gente vai colar essa franja dela aqui. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui, ó. Vamos colar. A gente vai vir com a colinha instantânea. A gente vai começar aqui do meio. Pra ela não sair do lugar. A gente vai colar. A gente vai colar aqui, ó. Essa parte da franja. De um lado. Terminando aqui. E a gente vai puxar. A gente vai terminar essa outra parte aqui. Tá? A gente vai colar essa parte da franja. Aí, agora a gente vai pegar. Ó. Ela vai ficar assim. Agora a gente vai pegar. É. A parte. Do. Da tiarinha. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Onde acaba. Onde acaba a franja. Vai ser onde vai ser o nosso. Limite. Pra nossa tiarinha. A gente vai vir aqui, ó. Colando. A gente vai fazer o acabamento. Dessa parte aqui, ó. Que vai ficar alto. A gente vem, ó. Colando e esticando. Pra tampar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Entre a franja. E o cabelo. Tá? Acabou o cabelinho aqui, ó. Sobrou um pouquinho. Vocês pegam e cortam. Essa parte aqui. É do mesmo tamanho da franja. Eu não coloquei nos moldes. Porque é só uma tira de um centímetro. Tá? Aí vocês cortem aí. E façam aí na hora. O restante tem já. Nas tiras de molde. E aí a gente vai precisar agora. Da parte do laço. Tá? Eu deixei pra vocês aí, ó. Esse molde aqui. A gente vai pegar. Um pedacinho. De EVA. E a gente vai passar aqui, ó. Pra fingir que foi um nó que foi dado aqui. A gente vai vir aqui. A gente vai vir, ó. E vamos colar. A gente vai dar uma esticadinha e vamos colar. Essa parte aqui, a gente vai colar aqui, ó. Se vocês quiserem diminuir um pouquinho. Eu acho que eu vou diminuir um pouco ele. Fica assim, ó. Tá? Eu vou deixar já no molde certinho pra vocês, tá? Ó. Vai ficar assim. A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui e vamos colar. Vamos terminar logo, é... Essa parte do cabelo. O que que eu fiz? Eu peguei uma tira. Deixa eu medir pra vocês. Ela tá com... Oito... Por treze. Tá? Peguei uma tira... Peguei uma tira de EVA. E vim, ó. Fazendo picote nela. Deixando um centímetro em cima. Aí eu vou pegar a minha colinha instantânea. Vou vir aqui, ó. E vou enrolar... Essa parte. Enrolei. A gente vai vir... Colando. Eu soltei essa parte aqui. Porque eu tenho que colar. Eu tava vendo a foto da LOL. E a gente vai ter que pegar e colar esse laço aqui, ó. Mas primeiro eu quero mostrar o coque dela aqui pra vocês. Ele vai ficar bem aqui, ó. Vai dar pra ver do outro lado, tá? Ó. A gente vai colocar ele aqui. Vamos colar. Essa parte da emenda pra baixo. A gente vai vir aqui, ó. Enrolando. Ó. A gente vai dar uma volta. E vai colocar essa parte aqui pra baixo. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar a cola. Vou vir enrolando. E segurando. Meus dedos já estão todos cheios de cola. Vim enrolando. E colando. A gente vai vir... Ó. Aí, o que que a gente vai fazer nessa parte aqui, ó. A gente vai segurar. A gente vai vir com a colinha aqui, ó. A gente vai jogar aqui pra baixo. Ó. Desse coque vai tampar. Tá vendo? Jogar pra baixo. Vou botar a colinha. E pressionar. Esse daqui, a gente vai vir com a tesoura. E vamos tirar esse excesso. Tá? Aí, o que que a gente faz aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Colando. Pra poder ficar. Tem que ficar reto, tá? Acho que ele ficou um pouquinho... Pro lado, meu coque. Deixa eu botar. Aqui. Só isso. As que ficarem soltando, a gente vem cola, tá? Essas aqui que ficaram aqui soltas, a gente vem passando cola, ó. E ela vai sumindo, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Dá pra ver, ó. Aqui atrás. Todas essas pontinhas, vocês vêm colando. Vai ser o acabamento de vocês, tá? Aqui na frente, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora. E a gente vai colar a nossa tirinha, a nossa... A fitinha, tá? Que vai ser o laço da nossa LOL. Vai ficar bem aqui, ó. Ficar assim. Dá pra ver, ó? O coque, a franja, o laço. Aqui, eu queria fazer um negócio com vocês. Quem tiver aí em casa, isso aqui, ó. É um ferro de solda. Deixa eu soltar mais uma vez essa parte aqui. Eu vou vir fazendo aqui, ó. Pequenos detalhes, tá? Ó. Vou marcar... Essa parte do cabelinho dela, ó. Com esse ferrinho de solda. Depois fica aparecendo até que a gente veio, tá? Com a tinta mesmo. E a gente veio fazendo os detalhes fio a fio, mas não é... É o ferrinho de solda. Eu gosto de fazer isso nas minhas bonecas. Quem não tiver, vocês podem pegar e fazer com tinta, tá? Ó. A gente vai vir, ó. Imitando o cabelo. Fio de cabelo, ó. Não deixa isso aqui parado, porque queima. Tá quente. E tomem cuidado pra ela não se queimar. Isso aqui é um ferro de solda do meu marido, que eu uso no EVA mesmo, tá? Pra mim fazer as minhas fofuchas. Eu gosto de fazer detalhes em algumas peças. Olha como é que fica. Tá? Ó, na parte da frente. Feito isso, por fim a gente vai encerrar essa parte aqui. Colocando o laço da nossa ló, tá? Então a gente já tem o cabelo dela pronto. Né? Ó. O cabelinho dela. Se vocês quiserem vir com alguma outra tinta e passar aqui por cima, também vocês podem, tá? Ó. Olha como é que já tá a nossa ló. Ela vai ficar assim, ó. Olha que linda. Aí, o que que eu fiz? Esse desenho aqui tá nos moldes, gente. Depois, vocês vão poder pegar, tá? Na minha página, que é Débora Artes em EVA. Lá no Facebook, ó. Desenhozinho de um cachorro, tá? A gente faz aqui. Aí, o que que a gente faz? A gente pega a retroprojetor, vem, tá? E cobre. E cobre. Desenha primeiro, tá? Vocês podem recortar. Eu recortei a figura do cachorro. Coloquei aqui em cima. Passei com um palito de churrasco. Depois, eu cobri com um retroprojetor fino. E depois, é só preencher. Que aí, não tem como errar. E a figura, ela vai ficar perfeita. Tá? Recorta. Cobre. Depois, preenche. Vai preenchendo devagar, porque se você errar, depois a caneta retroprojetora não solta. Ela fica manchada. E aqui, ó. Eu fiz pingos, tá? Fiz um caminhozinho até aqui, ó. A roupinha dela vem dando vários pinguinhos, tá? Só isso. Aqui, ó. Eu coloquei uma, duas, três. Aqui é o cinto de acabamento. Aqui é a tira, tá? Vocês vão pegar e vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessa parte da mão que a gente fez. A gente pega uma... Uma tirinha de EVA. Como é uma peça que eu nunca fiz. É a primeira vez que eu fiz. E eu tô gravando junto com vocês. Então, tá ficando um pouquinho longo o vídeo. Por isso que eu dividi a parte da pintura. Ó, a gente vai botar duas. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Então, eu dividi o vídeo em dois, tá? Que é a parte do rostinho da LOL. Que vai estar aqui no canal pra vocês verem. Tá? Pintura de rosto 2. E a montagem da nossa LOL com todos os detalhes, tá? Pra vocês. A gente vai fazer isso, ó. Em cima. E embaixo. Quem tiver EVA estampado, melhor ainda. Quem quiser fazer com tinta ou com a caneta retroprojetor, também fica legal. Não fica feio, tá? Eu preferi colar tirinha aqui. Essa parte é com vocês, tá? Aí, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui. Colocar. E vou colar a mãozinha. Vou colar os dois bracinhos com arame. Vou dar movimento nesses bracinhos, tá? Ó. Vai ficar assim o nosso bracinho. Tá bom? O corpinho dela. Eu vou colar já a cabecinha dela aqui. Ela vai ficar assim. Ó. Se vocês quiserem aquecer a mãozinha dela, vocês podem também. Eu esqueci, tá, gente? Como a mãozinha eu coloquei arame. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar a mãozinha dela perto da boca. Assim, ó. Acho que eu vou deixar a minha assim. Depois eu colo ela. Viradinha assim, ó. Vou deixar a minha assim, tá? Uma viradinha assim. Abaixada. E a outra assim, ó. Eu vou colar. Eu vou mostrar pra vocês. Nosso papi. Ó. Eu colei a cabecinha dela. Eu vou pegar aqui, ó. Vou precisar agora da colinha quente. Eu vou botar a cola quente aqui embaixo. Aqui eu vou colocar a colinha instantânea. Vou vir aqui, ó. Segurar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Colocar a colinha instantânea. A cola quente eu já coloquei aqui. Olha como ficou linda a nossa LOL, gente. Eu já esqueci de colocar. Agora a gente vai ter que colar por cima. Porque eu esqueci. Realmente eu esqueci de colar a tirinha rosa. Tá? Deixa eu passar ela pra trás aqui. A gente vai ter que botar ela bem fininha. Eu tô olhando a foto da LOL. E tô fazendo. Então, tem hora que eu esqueço algumas coisas, gente. Desculpa. Ó. Eu coloquei... Tem que colocar essa partezinha aqui, ó. Que é rosa. A gente vai puxar pra trás. Vou puxar pra cá. E ela tem esse mesmo detalhe do cabelo aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída que ficou grande. Eu achei que tava bom, mas ainda tá grande. Tá? A gente vai pegar essa tirinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Fazer assim, ó. Minha mão, essa semana, minha alergia, minha desidrose, tá muito atacada. Então, minha mão está bem machucada. Vai ter alguns vídeos que vocês vão acabar vendo a minha mão bem machucada. Eu tenho desidrose, palmar. E tem época que ela tá bem atacada. Essa semana é uma delas. Vamos encerrar o nosso vídeo. Ó. Eu vou colocar ela aqui. Olha só como ficou a nossa LOL, tá? Eu quero pedir muito que você se inscreva aqui no meu canal. Não esqueça de se inscrever. De deixar a sua curtida. Tá bom? Eu vou disponibilizar o molde junto com o vídeo, tá? Pra vocês. Se inscrevam no meu canal, tá? Isso me ajuda, me possibilita. Me ajuda pra que cresçam, meus vídeos possam subir, tá? No YouTube, pra outras pessoas verem. E me ajuda também com parcerias, com coisinhas novas aqui pro nosso canal. Tá bom? É. Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.